E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Durazo, começando mais um vídeo aqui com vocês. E bom, no vídeo de hoje, tô aqui no Mushy, véi, depois de algum tempinho aí sem jogar, véi. E, bom, hoje eu vou jogar aqui uns Skywars, tá ligado? No Mushy. E vou tentar ganhar aqui e trazer algumas gameplays de Skywars, tá ligado? Então, é isso, não tem muito o que explicar, né, véi? Vou tentar jogar aqui uns Skywars. Não sei se vai dar uma boa jogar aqui, mas, enfim. Já vai deixando o like aí, se inscreve no canal. E se esse vídeo aqui pegar 15 likes, eu tento jogar lá no Hypixel, beleza? Que, pra quem não sabe, não é o melhor servidor pra jogar Skywars. Quer dizer, pra alguns até é, principalmente pros BRs. Não é, na verdade. E o motivo é pelo lag, tá ligado? Que você pega mais ou menos 250ms. Pelo menos eu pego lá 150... Falei 250 errado, tá? É 150ms, tá ligado? Então, pra quem não sabe, o lag, ele atrapalha muito só gameplay, porque o cara, ele pega o hit bem mais rápido. Quer dizer, o hit, a chance dele pegar o primeiro hit é muito mais, é, maior, muito maior. Mas, enfim. Se esse vídeo aqui pegar 15 likes, eu faço uma gameplay lá no Hypixel, beleza? Vai ser bem mais hardcore, mas... Enfim, já vai deixando o like aí, se inscreve. E é isso, mano. Só bora pro vídeo. E é isso. Aí, rapaziada, tamo aqui na primeira partida, velho. Tinha acabado de ganhar uma. Só que aí eu joguei duas partidas, sem ser essa daqui. Só que as duas não gravaram. Uma eu ganhei e outra eu perdi. Então, agora eu tô com zero em streak. Mas, enfim. Não tinha gravado. Mas, enfim. Eu tô aqui com kit scout. E tô de Nick Rando, pra ninguém me atrapalhar. Ah, meu jogo e tal. Então, é isso. Vamos lá. Beleza? Já peguei esses dois primeiros baús aqui. Dois primeiros, como assim? Beleza. Já peguei tudo aqui. Comentem se vocês quiserem mais vídeos de Skywars, tá ligado? Porque por mim é tudo tranquilo de gravar. Então, é isso. Peguei essa rod. Vou pegar aqui mais um pouquinho do meio. Aquele cara pegou a espada OP. Mano, justo o que eu queria, o cara pegou. Enfim, não vou reclamar não, porque a gente tem bastante coisa. Não sei se eu ruxo nesse cara, velho. Vamos aí. A ideia era matar o cara com a espada OP. Mas eu acho que vai ser muito difícil. Mas eu vou tentar. Tá, derrubei. Esse cara tem muito pouca vida. Acho que era uma boa tentar ruxar nele. Nossa, o cara acertou o clutch, velho. Nem ferrando. Acertei um hit nele. Ele morreu também. Só sobrou dois jogadores, velho. Só falta não estar gravando aqui também. Aí, beleza. Aqui tá, velho. Aí não tem erro. Beleza. Tá, onde tá o próximo? Tá, o último tá ali. Não sei se eu vou ruxar nele assim mesmo. Acho que eu vou. Não tem problema. Tá tudo nice. Ele vai ficar fugindo, mano. Que raiva. Não gosto muito dos caras que correm muito no Skyward, velho. Mas, enfim. Matamos esse cara aqui, né? Tem como ele sobreviver. E é isso, mano. Já ganhamos aqui a primeira. Então, já bora pra próxima aqui, velho. Sem muita enrolação. É isso, mano. Só bora. Mano, mesma coisa de antes. Pegar a bola rapidão. Expressões, velho. O cara vai tentar TNT Jump, cara. É mó arriscado isso. Mas tem gente que joga. Beleza. Matei o cara dos TNT Jumps. Beleza. Peguei a espada OP. Nice. Agora só vamos correr aqui, velho. Porque senão... Tentar matar. Beleza. Matei. Nice. Agora é só organizar que é rapidão, velho. E aí nós pode já ir pro PVP. A única coisa que eu não gostei desse meio é que eu não peguei nada de cura, tá ligado? Então, um PVPzão assim já é meio perigoso, tá ligado? Se o cara jogar pra caramba, assim. Então, como eu não sou nada bom em Skyward, velho. Também vai ser meio difícil de ganhar, velho. Tomara que o cara não esteja com muito loot bom. Mas, enfim. Vamos lá. Vou ver se eu pego o cura aqui do meio. Não, só... Tá, o Fuldima tá ali. Não sei se vale a pena. É só eu e ele, né? Beleza. Vou tentar ir. Tá, a gente tem uma espada super OP, mas o cara não toma dano praticamente, velho. Morri. Morri, rapaziada. Chegamos bem perto. Vou puxar aqui a próxima. Pra vocês verem que eu não vou querer ficar cortando e deixando só as minhas, tá ligado? Então é isso, mano. Só bora. Eu também não gosto de fazer ponte pro meio. Eu não gosto de fazer diversos tipos de ponte. Eu gosto de fazer, tipo, só uma ou duas, assim. Não ficar fazendo diagonal ou tal, assim. Então, é isso. Eu não gosto muito de mapa que demora pra chegar no meio, também. Beleza, então. Aqui os baús. Organizei. Aquela partida lá foi bem burro, na real. Não organizei o invi antes de ir pro meio. Então. Beleza. Atacar speed. Colocar o peitoral. Vou roubar esse aqui, ó. Só pra pegar regenerate. Protection 2, protection 1. Beleza. O cara não tinha nenhuma espada. Aí, eu tinha sim, véi. Esse cara era dos bons, mano. Beleza, então, véi. Só bora pra cima daquele cara lá que tá me desafiando. Queria rod desse cara, véi. Aí, matei ele. Beleza. Tá, tinha água. Tomar cuidado em ficar aqui no meio, véi. Então, beleza. Eu acho que ele não tinha mais nada, que eu sou meio cego. Aí, ele tinha poção. Beleza. Será que é muito perigoso? Acho que esse cara também tem ender. Então, não tem problema. Matei um. Roubei a papel aqui, eu admito. Mas. O que eu posso fazer, tá ligado? Beleza. Vou ver se eu acho uma ender aqui. Ah, tá. Achei. Beleza. Agora, tá tudo mais... Tô totalmente normal. Agora é só. Dropar isso aqui. Tomar bastante cuidado. E procurar o último, né, véi. Já rapamos tudo aqui. Vou até pegar essa cura. E mais ender, inclusive, que tem ender. Dropar bastante essas coisas aqui. Mantém o inventário bem clean. Caso eu ache alguma coisa no meio do caminho. Pelo menos eu tenho bastante espaço. Cadê esse cara, véi? Mano, vou ter que reportar esse cara por antijogo, mano. Moral. Ah, ele tá aqui, ó. Tá escondido, nem ferrando. Beleza. Tô com medo de ruxar, véi. Acho que tem. Eu vou tacar ainda. O que esse cara vai fazer? Tentar meio que... Será que eu tento tacar? Ah, véi. Anda, vai, vai, vai. Vai morrer logo, véi. Isso, rapaziada. Ganhamos. Tanto tempo, mano. Olha o tempo que demorou pra matar esse cara, véi. Na moral. Daqui um minuto era o dragão, mano. Vamos lá. Vou pegar aqui o baú. Beleza. Já peguei tudo que o baú tinha. Agora eu posso tacar torre alta, véi. Por isso que é tão bom ter balde, véi. Tarde demais, amigo. Tarde demais, não. O cara ainda tá vivo. Ah, ele morreu no fogo. Entendi. Beleza. Temos cura. Temos tudo que é de bom. Então é isso. Nossa, o cara tá fazendo uma tele, véi. Não é tele isso daí. Não tem mais um ponte aí, porque eu esqueci o nome. Tá, esse cara já vai pra lá. Beleza. Não tem mais nem como ele sobreviver. Ele tinha que ter ender pra sobreviver, na real. Beleza. Tá tudo certo. Tem muita regenerate, muita vida. Isso que é importante. Tentar dropar esses blocos aqui. Pegar isso daqui. Drop isso daqui. Beleza. É, vamos pra lá. Acho que o único jeito de me matar, assim, é se o cara for muito bom na ROD. Tá, o cara tá ali. Tem esse God Gamer aí. Nossa Senhora. Esse cara vai ficar aqui, mano. Beleza. Esse cara já acho que já era, tá ligado? Então é isso, mano. Ganhamos mais uma aqui. E é isso, véi. Bora pra próxima. Inclusive, rapaziada, tem algumas partidas aí que eu tô cortando do vídeo. Pelo fato de os cara ruxar na minha ilha e já me matar. Tipo, nem dá tempo de eu reagir. Isso aconteceu durante o vídeo. E teve algumas vezes aí que eu não consegui reagir. Quer dizer, a maioria aí eu não... É, acho que todas eu não consegui reagir, véi. Então... Foi por isso que tem umas partidas aí que foram retiradas do vídeo, né, véi. Mano, esse cara joga de ecologista, mano. Matei ele. É bom matar ecologista porque aí ele, tipo, te dropa o meio inteiro na mão, né, véi. Puxa, olha esse cara, véi. Calma aí, deixa eu tentar matar... Nossa, ele spamou o bloco, literalmente. Matei ele aqui também. Ai, véi, esse cara tá com kit de cavalo, mano. Cara, vai querer ruxar esse pá. Ou não. Melhor ele não ruxar, né, véi. Minha vida já não tá nas melhores. Ai, ai. Calma. Nossa. Agora ferrou mesmo. Aí ferra, né, véi. É tranquilo. Beleza, vou tentar matar esse cara agora. Rapidão aqui. Speed. Não, você não. Eles vão deixar esse cara bem quebradão aqui. Vai, matou. Beleza. Se eu não me engano, esse cara tinha calça, não? Calça de Dima. Acho que não. Senão eu tô bem cego. Mas enfim, vamos lá. Só tenho mais três caras no jogo. Eu tenho três Enders. Dá pra gastar. Então é isso, véi. Eu vou nem perder tempo, não. Já vou na ilha desse cara. Nossa, perco o dano dele. Tá alto. Matei. Esse sim, tinha calça. Não é possível. O jogo inteiro eu não tenho uma calça. Aqui, beleza. Aí, Rod, finalmente. Beleza. Então só bora. Eu não vou nem gastar a Zender, que não tem necessidade nenhuma. Ah, achei ali. Ele tá ali, beleza. Mano, o cara tá literalmente só full ferro, cara. Nossa. É morrer na mão. Na Rod, no caso. Enfim. Rapaziada, acho que esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Finalizei aqui com uma win. Deixa eu dar barra, nick, reset. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos aí de Sky Wars, é só dar o like e se inscrever no canal. Com 15 likes eu jogo no Hypixel, beleza? Trago uma gameplayzona no Hypixel. Então... É isso, mano. Eu vejo vocês aí no próximo vídeo. E lembrando que aos 500 inscritos eu vou revelar meu setup atualizado. E então é isso, mano. Deixa o like aí e se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir até aqui, se você assistiu. E comente se vocês querem mais vídeos de Sky Wars. Comentem bastante.